Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor e consultor Marcos Paulo Rodrigues, sou maquinsista nato formado, pós-graduado e com mestrado, onde eu tenho mais de 18 anos de experiências em empresas de pequeno, médio e grande porte, sendo elas nacionais, multinacionais, algumas familiares. Meu objetivo aqui é fazer um convite para vocês conhecerem o nosso curso chamado MBA Internacional de Gestão Híbrida de Projetos. É um MBA muito bacana, onde você vai conhecer vários tipos de metodologias, técnicas, conceitos e metodologias que são aplicados aqui na nossa sociedade e fora do Brasil também. Pela sua experiência, você vai ficar 12 meses presencialmente aqui fazendo os cursos e também 6 meses de maneira online junto com a Faculdade de Barcelona e o trabalho final vai ter que ser apresentado lá. Então, espero que você goste bastante deste conteúdo, que possa agregar muito valor nos seus projetos pessoais e profissionais e nos vemos por aqui. Um grande abraço, tchau!